Oi, Pops! Tudo bem? Hoje, vim jogar Aquapark! E hoje estou aqui junto com a minha mãe! Oi, Pops! Tudo bem? Deixa de ir no seu like, 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 Pops! É! E se não é inscrito, então vai para o vídeo! Uou! E como funciona, Belinha? É um escorregador gigante que você precisa chegar lá na piscina antes de todo mundo, então você precisa cortar caminho! Ah, entendi! Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Quem chegar primeiro ganha! Isso mesmo! Uhul! Então vamos! Estamos com um macaquinho aqui super fofo, então bora começar! Vamos lá! E vai, Belinha! Eu acho que eu sou boa em cortar caminho! Oh, 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 aê! Tá indo, tá indo! Oh! Você tá em primeiro, Belinha? Ai! Ah! Ah! Voltou! Ai, quase quebrou! Tenho na minha frente! Ah! Ah! Vai, Belinha! Vai, Belinha! Uou! Peguei o turbo! Nossa! Que rápido! Ah! Ah! Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar! Ah! 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 Tá indo, tá indo, tá indo! Ai! Nossa, tá muito rápido! Sai até pra fora! Ah! Vai, 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 vai! Ah! Ah! Tá indo, tá indo! Ai, caramba! Vai! Vai! Chegamos em primeiro! Ah! Ah! Que legal! Uhul! Em primeiro! Nossa! Nós conseguimos já comprar mais uma skin! Ai, que legal! Já? Já? Nossa! Vamos lá! Vai! Vamos comprar ela como mesmo, que é mais barato? Vamos economizar um pouquinho! E... Uhul! Um gato! Que bonitinho! Você quer ficar com o macaco ou o gato? O gato! O gato que é novo, né? É! Eu tô economizando, porque aí já na próxima, se a gente vencer, a gente já consegue comprar outro! Ah, legal! Ah! Ah! Ai, vai sair pra fora! Ai, conseguiu! Oh! 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 Eu vou chegar no final direto! Nossa, será? Ah! Ah! Gente! Eu tô passada, chocada! Essa foi rápida demais, Belinha! Olha! Eu posso esperar duas horas que a pessoa não vai chegar! Olha isso! Gente, que legal! Uau! Já conseguimos comprar outro! Bora! Nossa! Porque eu quero conseguir todos os comuns! Vai lá! Qual, qual, qual? Um cavalo! Que bonitinho! Vamos ficar com um cavalinho! Nossa, todos são lindos! São muito fofos! Imagina os lendários, como se devem ser fofos! Nossa, todos são! Será que tem um unicórnio no lendário? Pode ser, né? Porque o unicórnio tem que querer ser lendário! Então, bora lá! Vai lá! E vai! Peguei o Zé Delta! Peguei o Zé Delta! Uau, que legal! Nossa, sai voando! Vai chegar de novo, Belinha! Ai, eu vou passar! Foi muito! Como que eu paro? Ai, vai perder! Volta! Volta pro escorrega! Para! Acho que eu vou ter aqui uma altura aqui, ó! Solta! Ai, soltou! Sai! Nossa! Não! Ai! Uau! Uau! Que legal! Nossa! Essa foi demais, hein? Já dá pra a gente comprar mais um! Nossa! A gente ganhou o templo! Que legal! É outro mapa? Sim! Só que vamos comprar antes um! Vai! Vamos ver! Uuuh! Calma, calma! O porco! O porquinho! Que fofo! Mas! Hã? Agora é você! Uh! Vamos lá! Será que eu consigo chegar no final, Belinha? Toma! E vai! E vamos! Uh! Tô indo, hein? Vamos lá! Vamos ver se eu consigo cortar caminho aqui! Uh! Ai, ai, ai! Não! Ai, ai, ai! Cadê? Cadê? E morreu! Ah! Ai, morreu! Não é pra clicar o dedo pra baixo! Nossa! É difícil! Vai lá, Belinha! Agora é você! E vai! Uh! Uh! E vai, e vai! Que isso? Nossa! Uh! Aê! Uh! Uh! Será que você vai ganhar de novo, Belinha? Nossa! Cheguei direto! Você é muito boa! Uh! Que legal! Então, bora lá! E vai, quem vai, Belinha? Uh! Já tá em primeiro, já, hein? Uh! Aê! Nossa, só cortou caminho! Nossa! Olha! Olha isso! Gente! Bem louco! Uh! E vai, e vai! Olha! Uh! Tá chegando! E tá chegando! Belinha em primeiro lugar! Cheguei! Chegou! Como assim? Eu cheguei em segundo! Segundo? Caiu na piscina antes de você, Belinha! Então, bora lá! Vamos lá! Descendo! Peguei isso daqui! Pegou! Ai, 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 ai! Ah, isso daqui não é bom, não! É! Ah, isso daqui é! Foi, 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 foi! Deu certo! Agora eu vou me arriscar! Nossa! Ah! Foi! Foi, foi! Uh! Ai, 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 ai! Uh! Nossa! Esse jogo é de corta caminho! Nossa, é verdade! Uh! 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 Agora é você! Ah! Ai, 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 ai! Eu não sou muito boa não, Belinha! Mas tenta que você consegue! Vamos ver se eu consigo chegar no final! Tô indo, Belinha! Corta caminho! Calma, 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 senão eu saio pra fora! Ah, já morri! Ah, já morri! Ah, eu não consigo cortar caminho, Belinha! Tururu! Tururu! Deixa eu ver quanto que a gente falta pra conseguir o próximo mapa! Ah, não dá pra ver! Nossa, olha os mapas! Quanto? Qual que é o último? Olha! O último é o mapa de polvo! Ah, que legal! Aí é Hollywood, tem uma primavera, eu acho, umas montanhas de inverno, uma noite de trovão, mundo dos doces, castelo, Ásia, inverno, cidade... Nossa, tem vários! O nosso próximo é a cidade! Ah! Então bora lá! Vai lá! Belinha, vai que vai! E vai que vai, cortando caminho! Nossa! Gente... Tô me arriscando, hein! Ai, foi! E vai que vai! Não, um tá na minha frente! Tá indo, tá indo! Nossa, tá em primeiro? Ai, 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 ai! Sai! Sai! Ai! Não! Não! Não conseguiu! Agora eu vou com outro personagem! Não gostou? Não! Vamos com o porquinho, achei ele fofo! É, bonitinho! Então bora lá! Bora lá! E vai, Belinha! Cortando caminho! E corta caminho, Belinha! Vai, 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 vai! Aê! Aê! Consegui pousar! Nossa! Aê! Ai! Que isso? Nossa, voou! Eu teleportei! Mais maravilha! Então bora lá! Bora lá! E vai! E vai! Que vai! Uhul! Uhul! Corre! Não! Nossa! Tive uma ideia! Ah! Uhul! Ganhou! Primeiro de novo! Uhul! Uhul! Falta uma partida! Ai, de gracidade! Se a gente vencer mais uma partida, a gente consegue um personagem! Ai, que legal! Mais um personagem! Olha que mapa lindo! Nossa! Olha, tudo em de um hotel! Bonito! Diferente! Uhul! Olha que mapa lindo! Nossa! Olha! Olha! Olha lá! Roda gigante! Vamos ver? Tem que ver! Ah! Morre! Coitado do porquinha! Ah! Então vamos lá! A minha caminha! Agora vai! Agora vai! Tomara que vá! Ah! Ai, corta caminho! Ah! Deu! Uhul! Uhul! Quase que não dá! Uhul! Pá! Ai! Ai, ai, ai! Uau! Uau! Uhul! 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 Ai, 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 foi! Uhul! Não! Será que me deu? Pera, pessoal, me ouviu uma placa escrita alguma coisa. Vamos esperar virar. Uma placa? É. O meu nome! Ah, que legal! Quem tá em primeiro aparece lá na placa. Uma faixa. Que legal! Bora lá! Vai! Olha que bonitinha! Quase! Já vou cortar. Só que dança! Quase! Estou me atrapassando! Copiaram o meu plano. Zoom! Chegou! Olha a placa do inscrito! Meu nome! Nossa, de novo! Você é boa, hein, Belinha? Quero! Quero! Vamos comprar... Vai lá! Vamos ver... Tca-tca-tca-tca-tca-tca-tca-tca-tca-tca-tca-tca-tca-tca-tca-tca-tca-tca-tca-tca-tca! Meu Deus! O que será? O que será? Coelho! Que lindo! E nesse coelho maravilhoso e fofo Eu termino esse vídeo E então, Pops, esse é o vídeo Esperançado e tchau Só pra todos vocês É vocês Tchauzinho, beijinhos, Pops Uuuuh